E com o final de ano, maior movimento nas estradas, todo cuidado é pouco para evitar acidentes como os que acabamos de ver. Na reportagem que vamos exibir agora, tem várias dicas importantes de segurança para ajudar o motorista a evitar tragédias. Nesta imagem, o carro para na pista esquerda da rodovia dos imigrantes e num piscar de olhos, o que vem atrás acaba batendo. Foi o suficiente para gerar lentidão no trecho. Aqui, o carro em alta velocidade tira outro da pista e fica na contramão, numa saída para a rodovia Anchieta. Já neste flagrante, o motorista parado na faixa zebrada, em uma estrada de Campinas, no interior de São Paulo, é surpreendido pela carga de vidros que cai do caminhão. Um trânsito seguro depende do comportamento na direção do veículo. Atenção e prudência são atitudes que ajudam na melhor convivência entre os motoristas. Mas se o carro quebrar ou se envolver em um acidente, você sabe como proceder? Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, a primeira dica é manter a calma e verificar se há vítimas. Depois, tentar retirar o veículo da via e deixar no acostamento com a devida sinalização. Foi o que fez o Armando. A descida para a praia foi interrompida por uma pane mecânica, logo que ele pegou a rodovia. Vou resolver o problema se der, vou descer para a praia. Se não der, ficamos aqui mesmo. Já o Leandro voltava da praia quando a embreagem travou e só tinha uma alça de acesso para parar. Pisco alerta o triângulo. A única informação que foi mais difícil foi a quilometragem mesmo, exata para informar para a seguradora. É bom lembrar que o acostamento deve ser usado somente para emergência. E se o carro der problema no meio da pista? Ele vai parar sobre faixa. É importante que ele ligue o pisca alerta e acione a concessionária o mais rápido possível. Se acabar a bateria do celular ou estiver sem sinal, nada de pânico. É só usar um dos telefones espalhados pela rodovia. Na Imigrantes, a cada um quilômetro tem um aparelho desses, com comunicação direta com o centro de controle. É só apertar o botão e aguardar o atendimento. Boa tarde, que eu posso ajudar? Este centro de operações monitora as principais vias de acesso à Baixada Santista. São 180 câmeras em 170 quilômetros de extensão. No Natal, quase 500 mil veículos passaram pelas quatro rodovias. Anchieta, Imigrantes, Cônigo Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega. Até a próxima segunda-feira, outros 650 mil são esperados. Ah, também tem uma coisa importante. Antes de pegar a estrada, fazer aquela checagem básica. Verifique a água do radiador, o óleo do motor, verificar se os pneus estão cheios, inclusive os estépias. E também verificar o tanque de combustível.